Música Balança, 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 bacana, bacana Música Hoje vem a nossa frente, hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém vai brincar, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar, frustoso Hoje você não escapa, hoje vem a nossa frente Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém vai brincar, hoje vai ser meu brinquedo É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tô querendo te pegar, hoje eu tô querendo te pegar de novo Meio polígono, arrado, certinho, errado, certinho, errado Vou muito bem, obrigado Vou muito bem O amado não despreza a saída Mas quando eu tô amando, ela é sinto em minha sexta-feira Eu tenho que ser certinho Vou muito bem, obrigado Grandão, grandão Grandão, grandão Grandão, grandão Ela joga um bumbum pro papilão na praia de espinho Ventei da fada de sanguinha O clima acabou Vai, desce, sobe, pé de rina Mostrando o seu dom Chamou de combo de Jack, sem droga Oh, 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 oh Olha a trombinha dançar por cima do som Oh, 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 oh Grandão Grandão Eu vou andar pra viva E quero ver o mundo mexer E eu vou andar pra viva E quero ver o mundo mexer Vai, desce, sobe, pé de rina Fazendo, fazendo Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa, abaixa E aí Que coisa E quero ver o mundo mexer Eu vou andar pra mim E quero ver o mundo mexer Vai ser, mano Vai ser, mano E quero ver o mundo mexer 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 O que é isso? O que é isso? Oi, 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 da mão pra cima, cintura solta, na meia volta, dança com o muro, mas se dança agora, comece ou aperta, mexe a cabeça, e dança com o muro, da mão pra cima, cintura solta, na meia volta, dança com o muro. Música Música Onde a mão do mundo chegou pra acabar com o seu valor Onde a mão do se guiar, chega a matar, chega a matar A gente se acolou, a mão do que o seu valor Pra evitar, se amar, se matar, se matar, se matar, se matar Tá em volta, a mão do se amou Onde a mão do se guiar, pra acabar com o seu valor E não me ensinar Tá aparecendo Falo, falo, falo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL